O filme é do Quarteto Fantástico, do Homem-Formiga, e da Capitã Marvel desse. Não, mas já tem um tanto de filmes confirmados, só que eles começaram a filmar de ter as fotos do filme do Blade, do Fog, da Capitã Marvel. Ah, o filme do Blade vai demorar ainda. É o filme do Blade vai demorar ainda. O filme do Blade vai demorar. Se não me precisar, o pessoal pode responder O pessoal não está em casa de ir Não está bom Essa pista aqui é um partilho O pessoal não está em casa de ir Tchau Ele parou Rapaz O que é que o capagorinho não deu nada O que é que essa trol Que é guerra Eu estou vim de Renante Que é foda Que que é isso Ó frame Ah, vai tomar no banho, viu? Caiu de novo! Ah, maravilha! Ah, vai tomar no banho, viu? Ah, maravilha! Não precisa de mais nada, viu? Meu Deus, velho! Eu nem caiu! Caiu! Caiu também! Olha, velho! Você ativou o relógio, mas eu tava no ar, velho! O raio não te pegou, não? Agora não! Vai! 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 Vou te振ir pro ar, velho! Vai! Obrigada! o que? o que? não está indo para a hora está indo para a hora está indo para a hora desastre 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 o que eu vou tratar? O que eu estou achando? foi até a hora há algumas coisas a desastre o oע weigh E aí E aí Eu me não tenho Eu meia Eu vou fazer Ele meia Eu vou fazer Eu vou fazer Porra, tá aqui um gás, né? que legal de novo velho que porra nossa meu Deus é seguido o cara de desenvolvimento E aí Eu peguei só que eu achei errado Também Aaaaaaah, vai tomando o que foi, vai tomando o que foi, tira da mão. Mentira! Aaaaah, vai tomando o que foi, tira da mão. Aaaaaaah, vai tomando o que foi, tira da mão. Ah, vai tomando o que foi, tira da mão. Tira da mão, tira da mão. Mais um reloginho aí, ah, só que essa merda de proteção , tira do que foi bom. O que é isso? Ele quase não sempre vai ver. Com certeza. Uau! Uau! Estão tentando lá! Não tem medo de ir embora! Que coisa! O que vai ficar ali? O que vai ficar ali? O que vai ficar ali? Mas por que tem uma corrida? o negócio a gente acertou roubado, tá vendo? o jogo rouba como que é? mesmo honesto essa mensagem é bacana é um campão amigável outra vez que eu estou jogando, eu fico com o espaço no meio na ponta eu fico com o cara na ponta eu fico com o pão ali o cara estava correndo devagar estava com o oi a zaba e aí o cara conhece mais rápido na ação eu fico com o pão ali e aí e aí o Não, terceiro lugar no... Não, a qual começou é... Começou a sacanagem. É só você. Se você passa por dois minutos. Sacanagem. Só pra outra coisa. Porra, passa por mim. Perdeu, né? O campão aí, ó. Tacou o campão aí. Vai dizer que só você tem que crescer, né? A cidade aí, né? Esse aqui, ó. E aí, sem lugar. E aí, sem lugar. Tá demais, hein? Tá demais. Para, caralho! Só pra você. Olha o carrinho do buraco! E o carrinho do buraco! E o carrinho do buraco! E eu caio de novo no buraco! É, meu grande! Parabéns! 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 Com fome! O carrinho do ! Co-lobino do buraco! As armináveis! E se voltar gravando por 3p microsumbño. No pro perике cai uma vez. Cai do buraco! Aliビ! O carrinho do brick! Um carrinho do buraco! E o graninho do buraco foi os buraco! Sonido do único combinação. No the sc processed. Você não pega cara! Vou jogar um lugar no quarto, você vê? Vai no fundo! Vai no fundo mesmo, cai no mesmo buraco duas vezes! Fato histórico! Fato histórico! Você jogou um Street Crash? Essa fase 9 tem alguma coisa a ver? Mas, é só um jogo lá! Fiquei fácil! Fiquei fácil! Tô falando do Crash normal de aventura! Fiquei fácil! Fiquei fácil! Porra! Fiquei fácil! Fiquei fácil! Você não chama? Olha que desculpa! Fiquei fácil! E aí 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 Não, 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 não. O que é isso? Bravo! O que é isso? O que ele deu pra ruxo, velho? Ah, vou cair, vai tovando. Oh, meu Deus! Esperão! É, Lugia, tem como não. Tchau.